Nossa, caraca galera, olha isso, que da hora Fala galera, aqui é o Moçomai aqui, começo mais um vídeo pra vocês galera Dessa vez infelizmente se é um pack porque ele tá viajando Mas amanhã ele já tá aqui com a gente e amanhã tem vídeo junto com ele galera Então houve alguma coisa na internet aqui, bem interessante galera Resolvi mostrar pra vocês que são os novos mobs no Vanilla Sem mods, através apenas de command block, isso mesmo galera Um cara chamado JRDragon descobriu um jeito de fazer mobs pelos command blocks São bem interessantes galera, bem legais E eu vou mostrar aqui pra vocês alguns deles Eu vou mostrar pra vocês galera como que funciona Primeiro eu pego o command block aqui com o comando barra give Meu nick e command block, coloco no chão E através de um comando gigantesco que o cara escreveu Eu coloco ele aqui, eu copiei né E o link pra vocês copiarem também vai tá na descrição E coloco o doni E através disso eu vou comprar um comando gigante aqui Que eu venho cá e aciono ele com um sistema de headstone Após acionar galera vai surgir esse negócio aqui gigantesco Como é que formando os códigos de programação que o cara fez dos mods Que vai chegar até ali no topo quando tiver pronto Bem legal galera esse sistema que o cara fez Deve ser bastante difícil E como que eu faço pra ver os mobs Eles tem chance de spawnar também no bioma essas coisas Mas são jeito de spawnar eles através dos ovos da minecraft Eu venho aqui e pego uma anvil Que é a bigorna Colocar no chão Por exemplo eu vou fazer um mob, um macaco Eu pego aqui o zumbi Clico aqui E coloco o monkey Que é macaco inglês Atrás disso galera eu tenho um spawn aqui Do macaquinho Que é uma adição desse command block Cadê? Aqui ó galera bem legal ele Ele tem essa skin aqui, essa cabeça diferente Bem da hora E o que que é interessante galera Você pode subir na árvore pra te pegar E ele sem chance de spawnar na floresta Nossa ele tem esses gritos de gaste que é bem legal também Vou matar um aqui pro que que dropa Rapaz Não dropa nada Acho que eles também não morrem no sol galera A hora de ser zumbi Não morrem no sol Que é bem interessante também E eu vou mostrar outros modos pra vocês Que também é o ogro Deixa eu te chamar aqui ogre Esse ogro galera é meio que um zumbi Ele é meio diferente É um zumbi maior Ele tem essa cabeça maior aqui Se você ficar do lado dele Nossa que barulho bizarro é esse? Caraca eu nunca vi Ele pode quebrar bloco galera Pra te pegar Vou deixar aqui no game de zero Pra vocês verem O que que ele faz Bater nele aqui Eita Chico Você viu ali galera Ele quebrou bloco ali no canto Meu deus Ele dá esse pulão gigantesco também Bem legal Se eu não me engano Ele foi Meu deus Ele foi inspirado no No War Creators Que ele pode quebrar blocos Deixa eu colocar aqui Game of Thrones de novo Porque ele é bem forte E é bem divertido Vou colocar outro Outro modo aqui pra vocês Que é o mago O mago galera Pra mim é meu preferido O mago Não sei o barulho Isso não é que O mago Sai aqui de perto O mago galera Solta os skills muito loucos Vou mostrar aqui pra vocês agora Que é o mago E olha aqui galera Que louco Ele tem essa cara Olha Que isso Da Jump Boost Ele tem essa cara Meio Erobrine aqui Nossa Caraca galera Olha isso Que da hora Rapaz Vou tentar matar ele aqui Ele é bem forte galera Ele meio que spawna Alguns creepers Para você também Ele também pode spawna Nossa Caraca Ele pode spawna Também no mundo normal Se não ganha Tem 3% Antes de spawnar É meio raro Mas você encontrar Um é legal Ele drop Esses itens aqui De mago Olha Que é uma Varinha Com Fire Respect Rapaz Interessante Interessante mesmo Galera Outro mob legal Bem interessante Esse Wisp Que é meio que um morcego Com essa glowstone Ele é bem Nossa Rapaz Ele é bem forte Eu jogo esses poderes aqui Essas flechas Vou tentar matar um aqui Pra ver o que acontece Cara Matei um Que é que dropou Deixa eu ver Wisp Powder Que é da Infinity 1 O que eu faço com isso Acho que eu não posso fazer nada Galera Nossa Mas é interessante Ele solta essas partículas Aqui de brilho E essa glowstone Pegando fogo Não tem como matar ele não Que que é isso Barulho é esse Caraca Galera Ele é bem doido Mas vou mostrar aqui Galera Um dos mais interessantes Na minha opinião Que eu achei Que ia ter uma mecânica Bem legal Que é o Vampire Cadê o esqueleto aqui Ele é uma mistura Do esqueleto Vamos colocar ele É o Vampire Aqui galera Esse vampiro Ele é muito Muito forte E ele é meio que Ele não morre Ele meio que Regenera Automaticamente E o único jeito De matar ele É com a espada Nível 5 De encantamento Deixa eu encantar aqui Mike Delink 16 5 Que é o espada aqui Com Sharpener 5 E com força 2 Aquele Strange Strange 2 Pra matar ele galera A gente mata num hit aqui Mas ele é muito forte Acho que é impossível Matar ele sem desentramento E ele dropa Tá vendo Essa Ghastity Que é Vampire Deixa eu pegar aqui Que é bem legal galera Ele te deixa Você vira um vampiro Quando você pega Esse item aqui Vampire Fang Que te dá um monte De boost Mas como penalidade A gente dá Fome 2 Então você vai ter Que empissar Sempre No Minecraft Crash O programa Eu voltei aqui Meio que deu um rollback Onde eu tava mesmo Ah lembrei Esse vampiro Ele te dá Meio que um sistema Que eu vou mostrar Que eu vou mostrar pra vocês Que deu a porção de força Se eu tomar perdido Que é um tambor Aqui A porção de força Nível 2 Nossa ele virou um morcego Ele virou um morcego Também galera Ele meio que sai voando Por aí Cadê Vem cá Tren Matei ele Ele dropa Essa Vampire Fang Que eu viro meio que um vampiro Galera Ganhando tributos de vampiro Eu ganho fome Velocidade Força Jump boost 3 E resistência Ele meio que Tipo Dessa planilidade de fome Porque eu sempre vou ter que Ficar me alimentando Como se fosse um vampiro Sei lá Pra ter essas Essas bondades Não Esses benefícios Como pular alto Resistência E força Galera Uma coisa que eu esqueci De mostrar pra vocês Que é pra curar Esse vampirismo Que esses boosts Se você morresse Pode ser o que quiser Se você não cura Você precisa fazer um item Que é Um Não Ouça aqui Undead Last Right Que eu não sei muito bem A certa solução Mas com esse item galera Eu perco todos os atributos De vampiro E quando eu jogo ele fora E volta Ele meio que como se fosse Um amuleto da sorte Pra eu desvirar vampiro É bem legal galera Bem interessante mesmo E eu vou mostrar aqui pra vocês O último mob Que é o Demon Que é um pig zombie Ele é meio que essa cabeça Que bizarra Nossa ele é muito doido Eu vou colocar no game mode Pra ver se ele é Se ele é forte mesmo Eita Ele não leva o knockback Meu Deus Caraca galera Nossa Cadê o outro Vem cá Trem Nossa Que solta esses TNTs Nossa Bem Caraca Galera Muito forte Mas o vídeo é só isso galera Eu só queria mostrar pra vocês Esses mods aqui Achei bem interessante Esse esquema que ele fez É no Minecraft 1.8 É o link pra Você testar o comando de bloco Colocar o comando Tá aqui na descrição E é isso galera O vídeo ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Infelizmente o pack não tá aqui Mas amanhã vai estar ao normal O pack vai estar aqui Só viajou por alguns dias Mas por um dia Mas é isso E até mais Tchau